Não era para menos que os quatro amigos fossem inicialmente recebidos com muita reserva e desconfiança por parte de Zé Rufino. Enfim, depois que tudo havia feito na vida de caçador e matador de cangaceiro, receber a visita de um grupo de quatro homens desconhecidos, certamente faria o ex-policial imaginar que aquilo poderia ter mais jeito de ser uma emboscada do que uma entrevista. Em 1960, o Henrique Eto, cineasta Glauber Rocha, então com 21 anos de idade, enfrentou os ainda duros trajetos em direção à cidade baiana de Jeremoabo como repórter do jornal Diário de Notícias, de Salvador, onde realizou uma interessante entrevista com um dos mais eficientes caçadores de cangaceiros, o oficial da polícia baiana José Rufino. O Fino é descrito como sendo alto, queimado pelo fogo do sol nordestino, corpo rígido, dobrando a casa dos 50 anos. Foram encontrar a lendária figura na salinha da sua casa, de calça, paletó sem gravata e fumando um cigarro atrás do outro. Afirmou o Henrique Eto, cineasta, que Zé Rufino era um homem bem estabelecido em Jeremoabo, com boas fazendas e duas mil cabeças de gado. O cineasta, nascido em Vitória da Conquista, afirmou que a patente do pernambucano Zé Rufino era de major, e assim o designou durante toda a entrevista. E o major foi logo adiantando. Conheço esse mundo como a palma da mão, tirava 18 léguas nas pernas, e nunca a saudade meu se deitou pra fazer fogo. A briga era em pé, e eu gostava de lutar com o velho. O velho é Lampião, cuja sombra lendária continua a destilar pelas serras e campos do nordeste. Apesar de fazer a função de repórter, Glauber sempre foi um cineasta, e nas letras da reportagem, ele já qualificava Zé Rufino como um ator perfeito. A conversa flui aberta e franca, e o entrevistador viajava com a mente de cineasta diante da verdadeira lenda viva. Para ele, a narrativa de Zé Rufino foi totalmente realizada na melhor linguagem de um autêntico western, e deixaria um John Ford suspirando de emoção. Esta emoção vinha principalmente da qualidade do narrador. Rufino descrevia os combates com voz vibrante, repassando detalhes dos campos de luta, e voltando sem receio a um passado em que muito sangue jorrou no sertão. Interessante foi que Zé Rufino descreveu que na sua juventude detestava a polícia e os policiais. Comentou que isso se devia à violência que alguns militares praticavam de forma desenfreada contra os civis. Por conta desta opinião, mesmo tendo vários parentes como membros do aparato de segurança do Estado, Rufino quase chegou a fazer parte do bando de Lampião, cujo nome real era Virgulino Ferreira da Silva. Para o antigo guerreiro, havia uma admiração pelo seu maior inimigo, que Rufino descreveu como sendo magro, boa estatura, sempre de óculos, com uma lágrima escorrendo no olho quase cego e usando dois galões de capitão nos ombros. Ele narrou que em algumas ocasiões se encontrou com Lampião frente a frente. Em um destes momentos, quando o chefe cangaceiro estava acompanhado com cerca de 80 homens, Lampião chamou Rufino para lhe acompanhar pela terceira vez. O convite foi assim descrito. Rufino, já duas vezes lhe chamei para ser meu cabra e você nunca quis. Agora é hora, Rufino. Rufino afirmou que em um primeiro momento o recusou, mas viu que Lampião não havia gostado nada de sua decisão. Para sair daquela situação, disse que seguiria com o rei do cangaço. Mas não naquele momento. Informou que tinham os negócios para resolver junto com sua mãe. Por incrível que pareça, a demonstração da responsabilidade de Rufino em relação à sua genitora fez o cangaceiro refrear com seu ímpeto e Lampião deixou o jovem seguir seu caminho. O ex-militar afirmou a Glauber que o grupo partiu devagar, com Lampião transmitindo ordens aos seus chefes de subgrupos para que partissem ordenadamente, tal como uma força militar tradicionalmente organizada. O próximo encontro entre os dois valentes pernambucanos seria de fuzil na mão, e cada um de seu lado mandando bala. Glauber Rocha recordou, sem referencial para a Ibano José Lins do Rego, que dizia que no nordeste daqueles tempos, quem não era cangaceiro, soldado ou beato, padecia na seca ou sofria de fome ou de violência. Rufino afirmou que preferiu ser policial a cangaceiro, pois estes faziam miséria com o povo, tendo o fuzil na mão e o nome de Deus na boca. Narrou sem desassombro, que deu muito prejuízo a Lampião e seus cangaceiros, pois quando pegava um deles, cortava a cabeça, botava num saco e trazia nas costas para Jeremoabo. Afirmou que nesta época, a cidade baiana tinha cerca de 800 policiais de prontidão. Segundo o ex-militar, Lampião esteve em uma serra próxima, mas não entrou em Jeremoabo. Quando saía para a luta, Rufino afirmou que sempre à frente de sua volante de policiais, seguia o rastejador Bentivy, que nunca perdiu rastro. Havia longas caminhadas, com os espinhos dilacerando tudo, rascando roupas, mas logo que a volante topava com os cangaceiros, a luta era dura. Para Rufino, seus soldados deveriam lutar em pé, mesmo que fosse a cinco metros de distância dos oponentes. Tinha de mostrar valentia, pois os inimigos eram fortes. Conheciam o terreno e nos confrontos os cangaceiros pareciam fantasmas, saltando para fugir das balas, com suas cabeleiras voando. Em uma ocasião, no meio da refrega violenta, um policial gritou e caiu no chão. Os cangaceiros recuaram, o tiroteio diminuiu gradativamente de intensidade e finalmente cessou. Ao retornar para Juntos dos Companheiros, Zé Rufino narrou que sentiu alguma coisa mole no rosto e nos braços. Eram os miolos, a massa encefálica do soldado caído. O morto era seu primo carnal, que havia levado um balaço de fuzil bem no meio da testa. O primeiro rastejador de Zé Rufino, o veterano Bentivy, estava presente no encontro com os quatro rapazes vindos da capital baiana. Este demonstrou um enorme respeito pelo feroz adversário. Disse que era mentira em relação a uma versão que afirmava ter sido Lampião, um matador de crianças. O rastejador disse que Lampião tinha remorso de atirar em passarinho, nunca de matar um sujeito ruim. Bentivy mostrava respeito sincero pelos seus adversários, como só os verdadeiros guerreiros que participaram da boa luta, da luta valente, do combate realizado frente a frente no campo da honra dos nossos sertões. Interessantes foram as afirmações de Rufino em relação à força da religiosidade entre os cangaceiros e mesmo entre seus camaradas de farda. Todos eles tinham o nome de Deus na boca. Reconheceu que, entre todos aqueles que botaram o fuzil no ombro, não tinha um que não se benzia. Os lutadores foram, em sua declaração, um povo beato até os fios dos cabelos. Mas, indubitavelmente, para o Major Zé Rufino, o seu maior feito na luta contra os cangaceiros foi a morte de Curisco. Zé Rufino começou a sua narrativa afirmando que não queria matar Curisco. Diz que o eliminou porque foi alvejado primeiro. Tanto assim que, mostrando suas intenções, não deixou que seus homens exterminassem Dadá, onde garantiu a sua vida até Salvador, onde ela foi tratada. Para o antigo caçador de cangaceiros, Curisco e Dadá eram definidos como um casal bonito. Ele via Curisco, conhecido como Diabo Louro, como um homem de fibra e achava que ele morreu feliz, pois era um valente que não aguentava viver em uma penitenciária. Curisco era uma figura que Zé Rufino nutria um enorme respeito, mesmo passados quase 20 anos de confronto que havia provocado a sua morte e o ferimento que fez Dadá perder parte de sua perna direita. Dadá era uma mulher linda e valente aos olhos de Rufino. Em sua opinião, a companheira de Lampião era pequena diante dela. Glauber aproveita a fundo a conversa com Zé Rufino, principalmente a descrição do porte físico do cangaceiro e da indumentária, que muito lhe ajudaria no futuro, a compor um dos principais personagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Na reportagem, Zé Rufino, talvez com exagero, diz que os cabelos de Curisco eram grandes e quando ele jogava as mechas por cima dos ombros, pareciam duas bandeiras amarelas. Quando Curisco cortou os cabelos, cada pedaço dava para fazer uma grande trança. Se havia respeito e admiração à distância, tudo se acabava quando os canos dos fuzis ficavam frente a frente. O Fino afirmou que deu muito fogo, muito combate contra Curisco e que este era doido para lhe matar. Aparentemente, nos momentos finais do chefe cangaceiro, que gostava de ser tratado como capitão, este não reconheceu Zé Rufino e lhe perguntou o nome. Desejava ir para a eternidade sabendo quem o derrubou. O antigo major afirmou a Glauber Rocha que no momento que Curisco soube quem o pegou, este nitidamente demonstrou irritação e deu o último suspiro. Glauber transcreveu a afirmação do major Rufino contando este fato e colocou esta parte como destaque na sua reportagem. Estou ferida, meu velho! Gritou Dadá pulando no ar, baleada na perna. Mais fortes são os poderes de Deus! Respondeu Curisco e fez fogo contra o major Rufino. O major continuava correndo e disparava seguidamente no diabo louro que fugia para o horizonte. Uma bala rompeu os intestinos e as tripas de Curisco saltaram. O major se aproximou, viu o homem no chão, calmo, sem medo, sem dores. Por que você não se entregou, Curisco? Sou homem de morrer, não nasci para ser preso. Como é seu nome? José Rufino. Então o rosto do capitão se contorceu e ele mordeu os lábios com fúria. Eram cinco da tarde em ponto, no mês de maio do ano de 1940. Eram cinco da tarde em dia em dia em dia em dia em dia em dia em dia.